Seguro e sou De que Jesus me ajudará E lá do céu, de força e fé, me proverá Se a Ele eu servir E a Sua nem cumprir Bem certo estou De que Jesus me ajudará Música Para a minha fé se abalar Eu seguirei Ao meu Senhor Sem dúvida Com afeto guardarei A doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará Meu caminhar Música Meu coração está firmado Música 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 o seu perdão até o fim do meu viver seu santo amor anunciarei com a unção do Criador de todo mal me afastarei é grande bem precioso bem viver na fé ter paz convém participar com os fiéis dos eternais tesouros seus sou muito infeliz pois alcancei lugar nos céus por Cristo rei a Deus o Pai a Jesus exaltarei com todo amor o galardão receberei das santas mãos do Redentor do Redentor Amém. 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 Poderosa mão me faz triunfar, me fará habitar na eternau oceano. Cristo Jesus, sua mão me dá, com sua sombra me cobre-a. E nem o mal me molestará, meus pés também não tropeçarão. Os anjos dos céus ao mandado de Deus me sustentarão. Cristo Jesus, sua mão me dá. Nada, portanto, me faz parar, nada que pode me abalar. Com meu Jesus, passo a passo vou. Vitória terei, coroado serei, por quem me amou. Vitória terei, coroado serei, coroado serei. Sempre em Jesus confiarei, sua palavra honrarei. Por sua morte atroz na cruz, me concedeu eterna luz. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber. Ele é o amigo e fiel, Cristo Jesus, seu irmão Noel. Os bons conselhos de Jesus, são para mim divina luz. Eles me trazem retidão, eles me trazem retidão e divinal consolação. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber. Ele é o amigo e fiel, Cristo Jesus, seu irmão Noel. Eu vou avante com valor, sigo por terra o meu Senhor. No céu um dia o verei, igual a ele então serei. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber. Ele é o amigo e fiel, Cristo Jesus, seu irmão Noel. Ele é o amigo e fiel, Jesus, seu irmão Noel. A CIDADE NO BRASIL 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 Já preparada está. Com celestiais adormos, espera o teu Senhor. Vestida de justiça, vedo o divino amor. Direta és de Cristo, que vida te dou. Afim de resgatar-te, seu sangue derrambou. É grande tua glória, igreja de Jesus. Consagra-te a Ele, andando em sua luz. Em breve no seu reino gloriosa entrarás. E a face do esposo, você encontrarás. 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 Sou um servo inútil, servo imperfeito. Vivo ansioso para ser aceito. Podes limpar-me, justificar-me. Se tu quiseres, nada impedirá. A face do esposo, você encontrarás. Uma vez da esposo, você encontrarás. Se nesse caminho, sem Teu cuidado, o que farei sozinho? Este Teu Filho, ó Teu Filho, ouve meu pedido, com paixão, Senhor. Amém. Te remido, para andar, em santo amor, neste mundo, a Ti unido, eu serei um vencedor. Teu amor já me consola, para sempre obedecer. A palavra que controla, todo este fraco ser. Seja eu fortificado, como Teu poder, Senhor. Para ser santificado, pelo Espírito de amor. Sou Teu servo, muito amado. Vou herdeiro, teu Senhor. E no reino desejado, eu verei o Criador. Quão grandes promessas fez Cristo, nosso reino. Amém. 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 Eterna nos céus E grandar do ar ao fim Todos os fiéis servos de Deus Creio no meu Salvador Justo e fiel, juiz Ele me fará no céu Vindidoso e muito infeliz Modelo perfeito é O santo e fiel, Jesus Vida que imitarei Caminhando na senda de luz Creio por Jesus no céu Partico o Criador E em santa adoração Estarei com meu Senhor Música O santo e fiel, Jesus Sua mão me dá Neste caminho que leva aos céus Ele dirige os passos meus Com sua mão Poderosa mão Me faz triunfar Me fará habitar Na Eterna no céu Cristo Jesus Sua mão me dá Sua mão me dá Com sua sombra me cobrirá E nenhum mal me molestará Meus pés também Não tropeçarão Os anjos dos céus Os mandados de Deus Me sustentarão Me sustentarão Me sustentarão Cristo Jesus Cristo Jesus Sua mão me cobrirá Nada, portanto, me faz parar Nada que pode me abalar Com meu Jesus Passo a passo vou Vitória Vitória terei Coroado serei Por quem me amou Vitória Vitória A CIDADE NO BRASIL 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 O povo santo Tem luz divina Sábios Conselhos Que brilha Dos céus Pois a palavra O ilumina E o faz servir Ao Altíssimo Deus Sinto a voz Tão meiga De Cristo Retentor Que sempre me Consola Com seu sublime Amor A paz A pastos verdejantes Sempre me guiará Com seu cajado santo Me apacentará Me apacentará Amigo seu Me chama Meu Salvador Jesus O seu O seu falar Sublime Da compreensão E luz Quero Quero aos pés O mestre Continuamente Estar Quero aos seus Conselhos Sempre me Deleitar O meu O meu Divino Mestre Fala Fala Com Fala Com A voz A voz Do meu Senhor Sinto A voz Divina Do meu Fiel Pastor Que sempre Me ensina Com Infinito Amor A sua A sua Faça Um dia Na glória Eu verei Na Bem-aventurança Regoce Já Verei Não se turbe o vosso coração assim falou Jesus nosso mestre que a glória nos conduz Pela Fé No Pai Celeste Caminhemos Para os céus Lar sublime Indescritível Do Bom Deus Muito Em breve Jesus Retornará Com Glória E nuvens Foldará Majestoso O Surgirá Para o céu Conduzirá Os Seus Fieis E a coroa Lhes Ará Não temamos Ó Eleitos Pois o Pai Se Agradou Vem nos dar o reino que ele preparou Por bondade infinita Por afeto paternal Nos concederá um prêmio eternal Em breve Jesus Retornará Retornará Com Glória E nuvens Voltará Majestoso Surgirá Para o céu Conduzirá Nos Seus Fieis E a coroa Estará Aguardemos Ó Amados Com Real Consagração De Jesus A gloriosa Aparição Com a lâmpada acesa Ele quer nos encontrar Para o reino eterno em glória nos levar Em breve Jesus retornará Com glória em nuvens voltará Majestoso surgirá para o céu, conduzirá os seus fiéis E a coroa estará É bom louvar ao Criador Alçar a voz em louvor Contar as suas obras E lembrou-se a grande amor Render-lhe santo culto Sincera adoração É bom perante Ele Andar em retidão Fieis adoradores Louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores Louvai ao Criador Sinceramente Exaltai o santo nome de Deus Cantai alegremente Ao Senhor que a vida dos céus O coração e a mente Ao grande Deus elevar Ó Filhos do eterno Ao Pai glorificar Fieis adoradores Fieis adoradores Louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores Louvai ao Criador Humildade Ó irmãos Apresentai-os a Deus Andai na santidade Que convém a todos os seus Com toda a vossa vida Honrai a quem vos amou Aquele que do alto A salvação andou Fieis adoradores Louvai a Deus vivente Os seus imensos favores Louvai ao Criador A paz de Deus Na descrição do vídeo Tem a lista completa 480 inos cantados com letra Comente o que achou desse vídeo E onde você mora Deus que a bençoe É um muro e sol De que Jesus me ajudará E lá do céu, de força e fé, me proverá Se a Ele eu servir e a Sua nem cumprir Bem certo estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé Se abalar Eu seguirei ao meu Senhor Sem dúvida Com afeto guardarei A doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará Meu caminhar Meu coração Está firmado no Senhor Ali cessado nessa roça de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Queimado estou No meu bendito Redentor Eu seguirei ao meu Senhor Um grande bem Precioso bem Eu recebi Do Criador Do Criador Meu coração Meu coração Se quebrantou Todo Meu ser Se transformou Eu sou feliz Eu sou feliz Deus O formador Deus O formador Até o fim Até o fim Do meu viver Seu santo amor Anunciarei Anunciarei Com a unção Do Criador Do Criador De todo mal Me afastarei É grande bem É grande bem Precioso bem Precioso bem Viver na fé Ter paz com Deus Participar Pai Monos fiéis Dos eternais Tesouros seus Sou muito feliz Pois alcancei Lugar no Céu Por Cristo Rei A Deus o Pai A Jesus Exaltarei Exaltarei Com todo amor O galardão O galardão Receberei Das santas mãos Do Redentor Elefante Audiojungle Audio Jungle 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 Audioáveis Audio Audio Criminal Audio Abertura 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 Amém.